e fala pessoal hoje eu vou mostrar aqui um kit computador gamer que eu vou montar é um kit com da linha ryzen placa mãe b450 e com uma rx 550 um kit hoje não tá um custo tão ideal a gente tá em dezembro de 2020 é o dólar também tá alto então um black friday também não ajudou bastante no preço mas o computador precisava ser montado então teve que ter uns sacrifícios aí enquanto valores vou dar uma especificação um pouquinho aqui das peças uma pequena uma demonstração é as memórias a gente vai usar o dual channel da xpg a sptix d4d41 ela é uma memória de velocidade de 3.000 megahertz com rgb led o scd a gente vai usar um nvme a xpg s41 de 256 giga ele é 3.500 de leitura e mil de escrito a placa mãe a gente vai usar uma asus tuff b450 m game ela é uma uma placa mãe que tem bastante desses detalhes cinza preto tem toda a suporte nvme um diferencial que elas são quatro slots para memória você tem essa capa aqui da linha né tufe dissipador para os rms todo esse acabamento aqui parte traseira também ó a gente vai dar prioridade assim para um kit preto e vermelho com as peças e o gabinete depois vou mostrar a cor dele a plateia de vídeo a gente vai usar uma rx 550 xp ela é com 8gb de memória já pc express 4.0 e ela já vai tem o free sync nela para usar com um monitor também que já tem free sync para aproveitar o melhor dela né que ele tem essa acabamento em prata detalhes em vermelho ela é da linha phantom né tem esse backplate atrás dela aqui é um conector de energia de 8 pinos é uma placa de nível médio é o estava interessado em pegar 5.600 mas o preço estourou muito deu em falta no mercado ficou bem complicado mas acho que essa vai atender bem é 4 cooler vermelho da G-Fire era um cooler que estava bem mais em conta para a gente fazer exaustão 2 para exaustão e 2 para esfriamento processador a gente vai usar um Ryzen 2.600 6 núcleos 12 threads um excelente processador custo benefício desde a linha 1600 e eu possuo 1600 é excelente e a fonte a gente vai usar uma red dragon de 500 com cabo premium ela tem dois cabos pc express para pino duplo de 8 então se essa placa de vídeo tivesse talvez a linha RX 5600 tenha um pino duplo ela já serviria também então vai atender muito bem essa essa fonte aqui o gabinete eu vou mostrar aqui para vocês também quanto a custo saiu na faixa de 5 mil reais mais ou menos a gente vai pagar 250 cada pente 1.500 da placa de vídeo 80 dos 4 cooler uns 1.200 do processador 320 da fonte uns 700 mais ou menos da placa mãe e uns 320 do NVMe tá gabinete na faixa de 270 reais vou dar um detalhe um pouquinho mais dele aqui e o gabinete que eu vou usar é um galaxy nebulosa modelo branco esse modelo aqui você pode ver ele é micro tx né cabe placas dos tamanhos modelos que terminam com m no nome não suportam duas placas de vídeo é um modelo bem compacto ele tem aqui na parte da frente ó tem uma grade para favorecer a entrada de ar não tem filtro tá uma grade pode caber aqui até dois cooler de 120 milímetros na frente em cima também se pode caber dois coolers ele tem um filtro uma grelinha aqui você tem um painel em vidro tá preso aqui com quatro presilhas também eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha na parte interna para vocês terem uma noção melhor tem uma cuidado aqui tem um acabamento aqui você tem a fonte separada do conjunto né para poder o fluxo ficar direcionado aqui para de dentro para fora a gente vai fazer uma entrada de ar aqui com dois cooler e uma exaustão com um para trás e um para cima ou dois para cima a gente vai decidir na hora você tem aqui um espaçamento de uns um centímetro mais ou menos para a organização de cabos e também no caso aqui com essa moldura aqui protegendo você pode acomodar todos os cabos restantes por aqui tem mais uma passada nele aqui a parte de trás tá vou tirar a capa aqui da traseira você que tem aqui todo o cabeamento que vem da parte frontal na parte frontal já tem um power tem aqui um led um outro led a indicação de hd reset né fone microfone usb 3.0 uma 2.2 2.0 você pode acomodar dois SSDs aqui no tamanho 2.2 e meio bem com um kit de parafusos chapinha e travas né para usar nele e você tem o cabeamento frontal normal 3.0 os cabos que vão na placa mãe e usb aqui atrás então você pode acomodar também dois HD 3 HDs de tamanho 3.5 tradicional de desktop e fazer todo o acabamento aqui para a parte de trás organização de fios a fonte aqui também então ele surpreendeu nunca tinha montado o cabinete na cor branca vamos ver se o kit vai ficar um conjunto muito bom o cabinete branco essas na cor em preto tema preto e vermelho vou fazer uma ultima passadinha aqui eu prefiro geralmente o cabinete micro ATX para ter um tamanho claro mais reduzido e ter um acabamento bom também já que a prioridade do full ATX é usar mais de uma placa de vídeo mas não está sendo possível na maioria dos casos certo vou proceder com a montagem aqui depois a gente dá uma prévia de como está sendo vou passar uma prévia aqui então já instalei as memórias SSD e processador fica um kit bem harmônico bem equilibradinho fiz a volta aqui para deixar bem acabado o fio do cooler o excedente dei a volta aqui no parafuso ficou bem a sobra toda escondidinho então agora é só organizar a fonte para o gabinete dá mais um detalhamento aqui da placa como fica combinando aqui também o NVME ou SSD que como ela é RGB a gente vai tentar combinar aqui o vermelho e o pulsante também vamos ver como é que vai ficar beleza vou passar uma prévia aqui do que eu fiz na montagem da parte do gabinete então fiz a instalação aqui dos dois coolers na parte frontal eu resolvi colocar para a parte de dentro para que a iluminação fique mais refletiva aqui na parte interna né aqui na frente você tem um espaço para você provavelmente pôr o cooler aqui e o water cooler aqui na frente também aí a grade né a gente tira ela facinho tem as travinhas e tal tranquilo a gente pode tirar aqui e daí um cooler acabei colocando na parte traseira virada para dentro né para puxar e jogar o ar para fora e na parte de cima para também ficar um brilho por pelos coolers serem vermelhos né aqui a fonte onde ela vai ficar os coolers por eles serem um modelo mais simples todos eles usam somente molex né então a gente não vai ter controle de velocidade nessa parte o cabeamento aqui todo eu não vou utilizar somente um pulsante um vou ter que guardar aqui aí a gente vai conseguir fazer uma organização acho que legal lá dentro usar para ligar todos os coolers aqui já que um podem ser ligado no macho e fêmea do outro então todos ligam a ligar do mesmo só uso somente um moleque da fonte então vou dar um talento aqui colocar a placa mãe e acho que vai dar para organizar bem a gente tem mais ou menos um dedo aqui de espaço então vai dar para organizar bem beleza valeu pessoal terminei aqui a montagem olha como ficou boa dei uma caprichada na organização de cabo escondi a maioria dos fios aqui na parte frontal deixando somente a visão do hardware mesmo para você ter uma ideia mais longe aqui surpreendeu essa montagem com o gabinete branco e uma outra estética mesmo com o conjunto do hardware preto e depois vermelho quando ligado vamos ver se vai ficar legal mesmo então ficou uma montagem bem clean deu para organizar bem aqui atrás também deu para organizar bastante os fios deixar alinhado aqui os coolers e tal dá a volta aqui pelo cabo da energia da placa mãe e aí a sobra de cabos consegue juntar todos eles aqui então não fica nada amostra só essa parte aqui que deixei assim porque vai entrar um HD ainda já não escolhi um HD para armazenamento então deu para fazer uma organização legal para fechar a tampa também você vai ter aqui um espaço livre aqui para a tampa fechar não fica aquele forçado então ficou bem legal o conjunto agora vamos ligar ele aqui formatar fazer os testes aí eu venho novamente valeu pessoal vamos ligar aqui então preparei ele aqui é só depois de ligado na energia ele já fica no stand-by o RGB da Aura da ASUS já ativado nessa luz da placa de placa mãe vou mostrar aqui para vocês vamos ligar ele olha como que ele fica ligado eu comentei com vocês sobre os LEDs serem vermelhos mas eu confundi ele RGB vou mostrar aqui a velocidade na hora de ligar excelente né NVMe fica muito bom então ele ficou aqui ó ficou bem iluminado organizado esses cooler polícia é Molex então o RGB dele é fixo então ele é um cooler que não consegue desativar então ele está sincronizado no Aura a placa mãe e a memória que é onde dá para mexer eu nunca tinha montado um gabinete branco então achei que a combinação ficou bem legal o gabinete é gostoso de montar ajuda bastante prático para organizar os fios tudo tem vários espaços agora vamos estreia aqui né com a placa de vídeo opa tem essa backpad tem essa backpad fica bem legal o acabamento nas rotas ela também tem um RGB aqui só que ele não é sincronia com a ASUS SYNC então ele fica um pouquinho fora de sincronia com a iluminação da ASUS talvez mexendo um pouquinho no início da sincronia dela para tentar bater com a placa de vídeo mas isso eu não vi aqui por fora vou mostrar aqui para vocês alguns testes que eu fiz o NVME deu 3200 e 1300 3200 de leitura e 1300 de escrita ficou muito bom o comprometido peça uma HD tradicional dá na faixa de 100 de escrita e 100 de leitura e 100 de escrita então é muita diferença o benchmark de memória que eu fiz eu alterei ela aqui para 3400 ele é uma memória de 3000 deu essa faixa 49000 de leitura e 46000 de escrita mas na no profile original da memória ele baixa um pouquinho claro porque a 3000 a gente aumentou um pouquinho de MHz 45 e 44 mesmo a latência sendo um pouquinho menor o que manda mais é na velocidade mas a diferença maior foi nesse aqui que eu fiz eu fiz um estresse do CPU-Z com os coolers desativados do gabinete olha quanto que chegou a temperatura por 15 minutos no CPU-Z rodando chegou a bater 84 o processador e 46 a placa-mãe a gente percebe que ele fica um bafo aqui dentro e isso super aquece muito daí eu depois que eu liguei o cooler para fazer esse teste mesmo tempo olha a diferença que deu bateu 14 graus a menos no processador e 7 na placa-mãe 8 então fica muito bom claro é só um teste comparativo mas o cooler no gabinete ele é essencial para você jogar o ar frio e expelir o ar quente para fora e expelir o ar quente para fora o cooler ele é não é não tem um fluxo tão legal ele ele é um na faixa de 800 rotações então você sente aqui uma pequena brisa assim mas já é o ideal para você ter para você jogar o ar quente para dentro e retirar o ar jogar o ar frio para dentro e retirar o ar quente para fora então ele faz um fluxo aqui dentro muito bom mesmo sendo com uma rotação mais básica porque ele é um cooler mais simples então acho que é isso dos testes rodeio Call of Duty aqui World War 2 cravou em 60 frames consumindo quase 8 GB de memória que a placa de vídeo oferece então ficou um conjunto bem legal claro o custo está bem difícil não é complicado mas a combinação ficou boa para quem é o primeiro PC Gamer ou alguém tiver alguma dúvida no hardware também deixa eu dar uma laredura por aqui vai usar também o DisplayPort esse aqui é um laminete esse monitor não é mas vai usar um DisplayPort 144hz para aproveitar o máximo da placa de vídeo oferece ela já é FreeSync para combinar com o monitor vou tentar pôr no jogo vou tentar pôr no jogo e já volto pera aí para vocês então rodando no jogo esse é o CAF de World War 2 segundo a guerra né World War 2 então aqui está com a maioria da resolução Full HD a maioria das configurações ligadas ativadas anti-aliasing é olha como fica o status da GPU por essa GPU chega até oito gigas ele chega quase a ocupar toda a memória da GPU olha eu nunca tinha visto um jogo ocupar 7.7 mega giga a CPU uma velocidade tranquila temperatura a GPU também rodando 60 frames travados provavelmente com o monitor FreeSync ele rode melhor ainda claro que eu não consigo jogar direito porque eu estou filmando com uma e e jogando movimentando ele com a outra para ter uma uma movimentação do cenário né então você pode ver que ficou um kit bem equilibrado um kit legal para montar certo? espero que vocês tenham gostado aí também gostei dessa montagem qualquer dúvida podem perguntar aí beleza pessoal valeu tchau